Eu lembro perto do começo, quando puderada vez, quantas vezes eu caio, soube levantar Vídeo novo, recomeço, reconhece meus tropeços, tô fazendo tanta grana que eu não sei contar Nem sei contar, yeah, quantas vezes... Boa noite aí galera, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estiveram assistindo Estamos aqui pós-batalha da aldeia, edição 205 com o campeão da noite O brabo lendário Kawan, mano O cara que chegou e conseguiu desbancar o Kant, mano Tirou a invencibilidade do moleque aqui na aldeia E pô, mano, conta pra nós, velho Você fez um desabafo muito, muito forte ali na hora que você foi campeão, velho Tipo, a sensação de você ser campeão aí, mano Qual que foi a brisa, mano? Conta pra galera aí Ah, parceiro, vocês conhecem, né? Quem fala conhece, mano Paz, eu ia parar de batalhar 2017, acabei colando mais pra brincar, mas, irmão Assim, tá ligado? Quando você começa a fazer o bagulho, você sabe como é ganhar muito, parceiro Quando você fica muito sem ganhar, mano, você sente mal aí A vida influi em várias coisas, tá ligado? Várias coisas acontecem, né, pessoal? Não, aí, parceiro, você voltar e conseguir desempenhar bem Ganhar ou não é exotivo, uma hora vai acabar ganhando Mas você desempenhar bem, o que você faz, pô, bagulho é da hora, tá ligado? E aproveitar a visibilidade, né? Pra fazer o bagulho é da hora, né, mulher? Pô, irmão, representou Mas é isso, mano, tá ligado? Pô, é meio que bom pra mim mesmo, tá ligado? Pra mim, vem pra mim mesmo, porque eu não consigo fazer, tá ligado? E em bom nível E isso é o mais importante, tá ligado? Pô, irmão, você ganhou, cara, a liga dos MCs É... Você foi o único paulista que conseguiu se feitinho? Não O MCda MCda Só o MCda e o Cauã conseguiram ir lá Ah, teve o Max Biot também, mas ele ganhou em São Paulo, tá ligado? Foi no Sérgio Pompé É, mas eu o MCda e o Max Biot Só o MCda saiu de São Paulo, foi no Rio e ganhou lá É, o Biot aqui Pô, família, de coração, mano, esse cara, mano Ele é novo, quantos anos você tem, calma? Fazer 25 agora É 25 anos, é novo, família, é novo Mas rima desde os 15 Dez, desde os 15 Pô, família, 10 anos de freestyle É rimador do trem? É, tá ligado? Tá rimando no trem, não é de hoje, faz quantos anos que você trabalha no trem? 4 anos, irmão 4 anos no trem, sustentando família, tá ligado? Tem um filho lindo, mano, paisão responsa, tá ligado? Nunca deixou faltar nada pro moleque É um moleque visionário Pô, e as músicas, cachorro? Falei pra galera? Então, parça, é esse o processo que tem que fazer agora Eu quero estruturar pra fazer meu som melhor, tá ligado? Porque assim, nós já quase chegou lá, nós sabemos como é, tá ligado? E, pô, 25 anos, que nem você disse, irmão Pô, legal o cenário, tudo que tem Só que, mano, música Eu trato a música como algo um pouco a mais, tá ligado? Com certeza E, tipo, eu já tive, se for ver, eu tenho um CD de 15 anos gravado em vários estúdios, mano Assim, às vezes você acaba se cobrando você mesmo de mais pelo bagulho Você grava e fala, caralho, isso tá bom Aí dá dois dias e assim, não quero Vem um pouco do medo comigo, sem medo também, tá ligado? Pô, assim, eu não salvo a vida de estúdio, ah, fode sua autoestima também E eu tô começando a ter um processo agora, gente, eu mesmo pra começar a perder teu medo da parada, tá ligado? Porque eu, já entra com o dar errado, tá ligado? Só que eu tive que me foder vários anos, tá ligado? Fazer várias merdas, a cabeçada na vida, foder o emoção, a pessoa que eu... Mas aí, fique tranquilo, que a gente vai conversar quarta-feira, no quarto round Entrevista com o Kawan, ele certo? Vão contar mais sobre a vida, mano, porque as pessoas só sabem de você É, de um tempo pra cá, assim, e quem começa a acompanhar agora, só tipo, parece que é o loucão Que gola na batalha aí, né, parça, não é não, agora eu me permiti ser loucão no último ano, parça, tá ligado? E é um pouco do psicológico, mas aí você vai descobrir quando é a sua cara que é a sua vida, né? É isso, mano, então é isso, guerreiro, parabéns, mano É verdadeiro, mano Que brabo, mano, sempre vai representar aí, mano Bora! Uh! Música 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 que foi